A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor de ser neste lugar, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor de ser neste lugar, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser, vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor de ser neste lugar, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor de ser neste lugar, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser, vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser, vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor, eu quero ver agora o seu poder. a sua glória inundando o meu ser, vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar, vem! eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser, vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto, vou louvando o seu nome, porque sinto, vou louvando o seu nome, porque sinto, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar, vem! vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar, glória a Deus! o Jefferson Paulino, muito obrigado pela tua participação, Felipe Loureiro também, obrigado por terem vindo, viu? obrigado mesmo pelo carinho. muito obrigado a você que está em casa, vamos dando início a mais um programa aqui entre nós, um início de noite abençoado para todos nós, né? que possamos ter momentos aqui de alegria, de prazer, de amor, de paz e de uma troca importante de informações, esse programa é feito para isso, para que a gente possa edificar as nossas vidas, a nossa casa e a cada um de nós. começamos esse programa já, clamando pela presença dele, que é o único que não pode faltar, a banda é bem-vinda, mas pode faltar, eu sou bem-vindo, mas posso faltar, outro apresenta, não tem problema nenhum. agora o único que não pode faltar, é o Espírito Santo de Deus, a presença do nosso Todo-Poderoso, e é a quem nós clamamos nessa hora, eu convido a você para orar comigo. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, em ti Senhor Deus, somos mais que vencedores, e por isso somos gratos, somos gratos que entendemos que o Senhor é aquele que provém de todas as nossas necessidades, sejam elas, 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 se casa na nossa família e nos nossos corações é a nossa oração em nome de Jesus, amém bom gente nós temos falado essa semana é uma semana de testemunhos eu quero ouvir as coisas maravilhosas que Deus faz na tua vida, o telefone é 910-36-36-36 será que tem alguém já na linha para falar conosco alô? alô com quem falo? com o José Luiz o José Luiz, está bem querido? eu vou bem em você, Rinaldo, prazer falar com você prazer é meu meu irmão, prazer é meu já insisti tanto camarada já falamos outra vez? não, é a primeira vez primeira vez? primeira vez que alegria, que alegria falar com você, você fala de onde? Santo André Santo André já tentou ligar outras vezes então? já tentei ligar nossa, você está já está cansado de ligar hoje eu falei hoje eu tentei logo do início eu tentei aqui pra tentar conseguir e consegui graças a Deus poxa, muito obrigado pela tua insistência pelo teu carinho assiste o seu programa sempre obrigado seu programa é uma bênção amém 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 eu fico muito contente um programa tão simples um programa tão simples nós aqui me tirou da 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 tv rotineira que estava que estava dando até medo estava dando até pavor de assisti-la você sabe que eu tenho um propósito muitas vezes é Deus me acorda às 5 da manhã né e aí quando eu acordo vou orar oro 30 minutos 20 minutos aí depois eu tenho curiosidade eu vou assistir os canais de televisão trabalho com isso preciso ver e há algumas matérias que nos prendem de crimes de coisas que você fala pô como que vai ser o fim disso né então só que aí a gente acaba quando desliga aquilo eu falo assim gente eu fiquei pior meu dia começou ruim eu fiquei deprimido e a gente não entende porque que a gente está ficando mal não é verdade e aí eu falo não tem hora que eu vou orar e já na oração já falo senhor eu não vou ligar a televisão porque eu não quero saber de tranqueira não quero então eu acho que nós nós não temos a pretensão de ser melhor que ninguém mas temos a pretensão de ser diferente nesse horário você me dá um zapping por aí é crime pra todo lado e aqui vamos falar das bênçãos e das maravilhas de Deus né não tenho dúvida que bom ouvir isso de você você faz então algum tempo que já assiste o programa rapaz por incrível que pareça eu não conhecia não o programa um irmão chegou aqui na minha casa e falou assim irmão Zé Luiz assista o 36 aí eu posicionei camarada depois que depois que que estou em exemplo a primeira vez nunca mais liguei que legal depois que gostei nunca mais liguei muito obrigado obrigado mesmo pelo teu carinho então me conta sobre a tua família você tem filhos é casado é casado como é que é quatro filhos quatro filhos quatro filhos são três casados só tem um solteiro que legal são homens todos homens não são dois homens duas mulheres dois homens duas mulheres é igual a formação da minha casa minha casa também são dois homens e duas mulheres tem o Sérgio que é o maior depois o primeiro depois a Tânia depois eu depois a Eliana e ainda temos um que é que é meu irmão querido também que é o Paulinho Paulo Roberto que foi criado pela minha mãe que é nosso irmão de fé né irmão de consideração agora deixa eu te fazer uma pergunta dois homens e duas mulheres aí você tem tem netos não tem netos já que legal que legal e a esposa a filha uma filha casou e ela disse não tem filho não porque ela diz que filho dá muito trabalho e realmente realmente você vê que na verdade é dar trabalho realmente é verdade dar trabalho não é fácil não então ela falou pai eu não quero não não quero filho não porque vocês vocês querem netos mas não querem me ajudar a criar mas você sabe que eu acho bonito da parte dela vou explicar porquê a pessoa tem que ter de alguma forma vocação também dizem toda mulher nasceu para ser mãe eu acredito nisso também mas tem que haver uma certa vocação isso é uma questão de responsabilidade se ela vê que não tem tempo ou corre demais ou acha que a maternidade não é o principal na vida dela é importante que quem vai pôr um filho no mundo tem que ter a consciência que tem que poder fazer o seu melhor não é verdade aí se não pode vai colocar no mundo para não dar atenção devida então isso é uma questão de responsabilidade ela está de parabéns eu fico triste porque eu queria é a gente quer mas ó aí o tempo dirá eu acho que Deus vai acabar mudando a vida dela mas por hora eu prefiro pensar que ela está sendo uma pessoa responsável é verdade é olhar pelo lado positivo no caso que a gente vê a criação de uma criança hoje com essa com essa com essa tal lei da palmada que evitou evita do pai do pai querer educar o filho com a palmada eu não reprovo isso não sinceramente eu acho o pai o pai realmente é necessário muitas vezes nem todas vezes mas tem vezes que é necessário o pai entrar com uma certa exigência eu tinha em casa em casa quando meu filho era pequeno principalmente meus dois homens os dois homens porque nasceram os dois primeiro homem depois nasceram a mulher entendeu então quando meus filhos os dois homens eram pequenos eu tinha uma uma varinha de goiabeira atrás da porta se deu vacilada pega lá a varinha pega a varinha e eu já acertava ele com a varinha vai apanhar porque eu disse que você fez isso isso e isso eu sempre exigi meus filhos falei olha você vai pra escola se na escola você vai ver droga você vai ver um cigarro você vai ver mil e uma coisa mas lá não faça nada disso daquilo que os coleguinhas fazem você seja exemplo do seu pai e da sua mãe vê seu pai e sua mãe se o seu pai e sua mãe fizer em casa você pode fazer também você fez o que a Bíblia manda fazer educa o teu filho com a vara isso agora você vê o seguinte alguém vai me criticar mas Rinaldi você está incentivando a violência de maneira nenhuma nós não estamos falando de violência nós estamos falando de correção de filhos é bem diferente de violência se você dissesse assim poxa eu eu judio dos meus filhos eu não vou concordar de jeito nenhum agora a correção ela é importante é necessária estabelecer limites essa educação do menini essa educação do 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 que nem você disse né se der palmada chama a polícia sei lá o que que essas bobeiras que estão falando aí a polícia tem que estar aí para para cuidar de vagabundo daquele que daquele que daquele que é bandido que merece todo o nosso aplauso a sociedade tem que aplaudir a polícia militar a polícia civil quando ela vai reprimir a bandidade quando ela vai cuidar daquilo que a sociedade está fazendo de errado sabe que a polícia inclusive tem uma certa dificuldade inclusive porque ela é muito chamada para briga familiar discussão de marido e mulher muitas vezes é chamada para cuidar de filhos que a mãe não educa quando é criança o pai não educa quando é criança quando é marmanjo o pai a mãe não aguenta e chama a polícia para cuidar aí vai dar trabalho não é verdade então a polícia poder se meter em educação de pai e filho pelo amor de Deus diferente se alguém judiar do seu filho tranquilo é outro papo ninguém está falando de judiar você tem lá uma varinha que de vez em quando vai lá e dá uma correçãozinha uma cinta que dá uma instaladinha de vez em quando pô mas peraí não peraí vamos educar não é verdade então hoje eu vejo criança criança dizer dizer o pai fala qualquer coisa vou vou consultar um consultor de tutelar que isso o pai que isso ei 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 Zé Luiz aí na nossa época a varinha soava duas vezes nesse caso é uma pelo que fez e outra pela bobeira que falou não é agora Zé Luiz por causa disso cresceu algum problemático alô poxa acho que caiu Zé Luiz não se caiu a ligação tenta ligar novamente para ele tenta ligar gente é importante esse tipo de assunto na televisão depois que criaram a internet depois que criaram as redes sociais todo mundo quer ser politicamente correto ninguém mais fede ninguém mais acorda feio todo mundo acorda até bronzeado porque tem aquele filtro o cara acorda bronzeado com os dentes bonito e todo mundo só faz coisa boa é só amor com os filhos 24 horas é só amor com os pais 24 horas dia dos pais e as fotos mais bonitas mas passou o dia do pai e o dia da mãe ninguém lembra que pai existe a mãe está jogando é chinelo para lá e para cá e depois está meu filho meu amor minha vida a gente vamos parar de hipocrisia o mundo precisa ser mais verdadeiro existem assuntos reais que precisam ser tratados de frente com realidade com verdade a discordância e a discordância talvez de você telespectador que me assiste nessa hora é normal eu posso concordar com coisas que vocês falam ou com coisas que vocês fazem eu discordar e vocês podem discordar de coisas que eu faço agora tem uma coisa que você não vai ver em mim é hipocrisia ai mas você é dono do patatipa da taco como é que você pode falar em dar uma palmada numa criança estou dando eu estou falando de dar palmada de o pai e a mãe corrigir o filho no limite da educação sem judiar com amor que o pai e a mãe que não corrige amanhã o mundo vai corrigir só que o mundo não corrige com o amor que a gente corrige o Zé Luiz está de novo na linha né Zé Luiz alô puxa vida me disseram que estava na linha tá alô aí o Zé Luiz alô está falhando a ligação por alguma razão então sabe a gente tem que parar com essas hipocrisias alô o Zé Luiz alô José Luiz está acontecendo alguma coisa mas tudo bem mas tudo bem vamos lá né vamos continuar o programa então eu vou repetir pela terceira ou quarta vez diferente de bater judiar do filho isso ninguém é a favor o pai inclusive tem que tratar com amor e com muito carinho porque o filho é uma propriedade que Deus concedeu a ele para que ele cuide porque o pai que quiser impor também né ou a mãe que quiser impor educação na porrada né na agressão vai colher um futuro também não muito bom porque não foi para isso que Deus te deu ele não deu para você maltratar ele deu para você cuidar agora cuidar e repreender educar estabelecer limites é diferente né tá aí o Zé Luiz tá na Bíblia então vamos falar sobre a palavra que fala 12 aí ó você ficou bonita na televisão agora é provérbios 12 23 12 olha lá não deixe de corrigir a criança umas palmadas não a matarão para dizer a verdade poderão até livrá-la da morte olha como a palavra de Deus é sábia olha que coisa maravilhosa ai vai dar palmada no seu filho você está livrando o seu filho pode estar livrando até da morte porque se você não bater não estabelecer limites não é bater gente a palmadinha que corrige certo se você não estabelecer limite o mundo vai estabelecer e as vezes o limite do mundo é a própria morte o cara vai fazer coisas no mundo que ele acha que pode fazer de qualquer jeito com qualquer pessoa ele faz com quem não deve pode colher a própria morte né então se você ama seu filho corrige e a outra palavra eu acho que até essa mesmo é que está na versão corrigida né educa teu filho com a vara é essa palavra mesmo né pega na outra versão também vamos aproveitar esse tema e querer explicar direitinho bom eu acho que o Zé Luiz caiu né caiu a ligação que pena vamos tentar ainda ligar pra ele vamos adorar vamos adorar vai Jefferson Paulino vamos adorar você apanhava do teu pai Jefferson apanhei fui um menino bem bem traquino bem travesso lá em Recife Recife aí paiinho descia o rei paiinho e mãe a mãe era mais maleável mas a gente tem até um ditado que diz que mãe é mãe a pai é pau lá né é um ditado muito populado mãe é mãe e pai é pau mas aí você cresceu revoltado por isso não amo meu pai demais agradeço a ele eu quero até agradecer pai pelo ensinamento hoje eu tenho um filho de 7 anos de idade e procuro seguir os princípios que eu aprendi desde criança eu e minha esposa ensinando nosso filho a educação antiga era até as vezes mais dura hoje a gente procura com os conhecimentos que nos foram mais apresentados educar até de uma forma mais tranquila mas de vez em quando ainda o chinelinho ainda tem que tem que ter tem que ter de vez em quando faz parte da correção é do amor correção do amor tá bom vamos adorar vai ao rei dos reis consagro tudo o que sou de gratos louvores transborda o meu coração meu coração a minha vida eu entrego nas tuas mãos meu senhor pra te exaltar com tudo meu amor eu te louvarei conforme a tu a justiça e cantarei louvores pois tu és altíssimo celebrarei celebrarei oh ti oh Deus com meu viver cantarei e contarei as tuas obras pois por tuas mãos foram criados terra céu e mar e todo ser que ineliza toda terra celebra a ti com cânticos e júbilo pois tu és o Deus o Deus criador toda terra celebra a ti com cânticos e júbilo pois tu és o Deus criador criador a honra a glória a força e o poder ao rei e Jesus e o louvor ao rei Jesus e o louvor aleluia a glória A força e o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus A glória, a força e o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus Jefferson Paulino Aleluia Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Aleluia Tua esposa e teu filho? Minha esposa Daena e Sueli E meu filho Thomas Jefferson Maravilha, que legal, são bem-vindos Deus abençoe Bom, o Zé Luiz caiu mesmo? Caiu? Mas vamos tentar ainda ligar para ele, tá? Vamos continuar o nosso assunto Quero saber Eu quero saber o testemunho que ele tem para contar para a gente também Agora, na linha temos alguém? Alô? Alô? Com quem falo? Com a Silvana Oi Silvana, está bem? Eu estou bem, graças a Deus Melhor falando com você Obrigado querida, de que cidade que é? Sumaré Sumaré Sumaré, aqui perto de Campinas, né? Ih! Nós já falamos alguma vez, não? Não Que bem, são Que bem, hoje que bom Estou falando, conhecendo pessoas novas aqui no programa Agora Eu e o patatinho, o patatá Vocês gostam do patatinho? Estamos aqui em família Estamos aqui em família Assistindo o seu programa Obrigado querida Quem é que está aí na sua sala? É meu esposo Seu esposo? Isso E como é que ele chama? Sérgio Sérgio, nome do meu irmão também Aí, Sumaré, vocês estão assistindo por qual canal? Rede Família É a Rede Mais Família Mas é o 26 aí Isso Então está pegando pelo canal de Campinas Campinas, também é o canal de Campinas, né? Chega bem aí Chega bem em Sumaré? Chega aí Não perca um dia no programa Que bom, muito obrigado Obrigado mesmo Minha esposa Ó Renato Vou contar um estilo de fé Minha esposa Ela gosta Todo dia quando eu chego do trabalho Ela está assistindo o programa Ela não perde um dos seus programas E é densa para nós aqui, tá? Nossa, a gente é edificado A gente aprende A gente A gente Foi um projeto de Deus Que Deus abriu essa grande porta De ir por todo mundo E pregar o Evangelho No meio de comunicação Deus possa abençoar você Sua produção Todos que estão aí Que estão na linha de frente E pode contar com a gente Estaremos orando Cada vez mais Você vai avançar Amém, meu irmão Muito obrigado por essa palavra Você trabalha com o quê? Eu trabalho com vendas Vendas? E o que é que você vende aí? Então, eu e minha esposa Nós fabricamos, né? Trufas Morango do Nordeste Pão de mel Casadinho Salgado E Deus tem Nos honrado A cada dia Amém Que benção Então, ó Então vamos aproveitar Começaram com esse trabalho Há quanto tempo? Olha, já está com 12 anos Que a gente está 12 anos Que a gente está nessa área E um certo dia A gente teve essa visão E a gente queria Tinha um grande desejo De semear Na obra de Deus Mas A gente trabalha de porteiro De porteiro E um dia Eu falei para a minha esposa Não, não está certo A gente tem vontade De semear Na obra de Deus Temos vontade Querendo ajudar As pessoas E nós Malabal Nós pegamos O pão de cada dia E Deus nos tem dado Para nós Depois que nós Tivemos essa visão De poder Quando eu vou vender Meus pão de mel Morango do Nordeste Cada pessoa que compra Eu dou um versículo Da Bíblia para ela Uma forma de eu vender E estou evangelizando Amém Sabe o que é? As pessoas As pessoas têm mais fome Da palavra de Deus Do que do bombom Do que As pessoas precisam Receber a palavra de Deus E a gente tem obrigação Como você disse De levar o id Porque na verdade Nós queremos ser pessoas Intransigentes Inoportunas Chatas Não Porque nós queremos Levar o melhor Que Deus faz na nossa vida Essa força Essa fé Essa esperança E aí Deus te honra Quando você coloca Deus em primeiro lugar Ele te honra Então Você e a Silvana Estão de parabéns E eu vou convidar você Já que você faz trufa Faz pão de mel Aí eu vou convidar vocês Para vir aqui na televisão Vem aqui na televisão Fazer Umas trufas Aqui no programa Sempre Melhor Com a Amanda E o Renato Tá? Aqui é o programa Que antecede o meu Eu gostaria Nesse dia Que está indo aí Amém Eu gostaria de estar indo aí De ter a oportunidade De a gente estar indo aí A gente vai com todo prazer A gente vai aí Estar Aí Semeando aí No programa Trufa Morango do Nordeste Para toda a produção Para todo mundo aí Tá bom? Eu gostaria de levar o meu filho Para cantar aí O Davi Davi Salomão Davi tem quantos anos? Ele tem oito anos É uma benção Oito anos? Tem oito anos É uma benção Ah, e ele canta E ele canta Ele canta Já assim Ele segura um programa Aqui com a gente Com oito anos? Segura? É? Ele é uma benção Eu também tenho uma Que legal Eu tenho uma filha De 15 anos Especial, sabe? Que Deus Que Deus fez na minha vida Na sua vida Da minha filha Foi um milagre Aleluia Me conta o testemunho Então, vai Me conta o testemunho O que vocês tem de benção Que Deus fez na tua vida Pode contar Olha, Deus Eu tenho que agradecer a Deus Que Deus fez muito milagre Principalmente na vida Da minha filha Os médicos falavam Que ela não ia andar Não ia falar Mas para a honra E glória do Senhor Ela está aqui Andando Falando Ela tem Atraso Uma atrasa mental, né? Mas é uma benção É uma Um milagre Grande Que Deus fez Na vida dela Aleluia Amém Ela tem 15 anos 15 anos Ela chama Bianca Ser Davi Salomão E Sérgio Júnior Tem três benção O Sérgio O Sérgio É o primeiro O Serginho É isso? É o Juninho Legal Ó Vamos combinar A Márcia vai A Márcia vai combinar Entrar em contato com vocês Para trazer o Davi Para cantar Tá? E vamos colocar Vocês um dia Para fazer aqui Aí você traz Os três filhos Meu querido Eu tenho um versículo Para deixar para você hoje Amém, meu irmão Eu tenho um versículo Para deixar para você Amém É quando eu falo Com as pessoas diferentes E Deus colocou No meu coração E eu vou colocar Esse versículo Para vocês Para toda a produção Eu não sei se é para você Ou se é para alguém Da produção Que está precisando Muito desse versículo Amém Salmo de número 46 Dizem que Deus É o teu refúgio A tua fortaleza Socorro Bem presente Na hora da angústia Eu não sei se é para você Ou para alguém da produção Que Deus possa te abençoar Se cobrir Repleto de bênçãos Você foi chamado Você foi chamado por Deus Para abrir essa porta Você vai alcançar nações Alcançar muitas vidas Porque você é um homem De Deus Você é uma pessoa de Deus Tudo que você fala Nesse programa Você é inspirado Quando você abre a sua boca Você abre a sua boca Você tem falado coisas Para edificar os lares Como aquele senhor Estava na linha E está falando Que virou aquele programa Hoje você liga a televisão Aquela coisa rotineira Porque vira aquela coisa Trazendo ódio Parece que você liga a televisão E ela está sangrando Sangue Não, você não Porque quando você Nós ligamos Eu chego em casa Eu vejo minha esposa Nós sentimos o prazer De adorar Juntamente com você Nós sentimos Que quando você Fala com a gente Fala através Do retrovisor A gente vê sinceridade A gente vê Que Deus tem colocado No seu coração Projeto de excelência Tudo que for fazer Faz com amor E tudo que você faz Com amor A gente recebe É o que a gente Está recebendo Aqui do nosso lar Nós recebemos Nós queremos assim Engrandecer a Deus Pela sua vida E pela sua produção Tão maravilhosa E vai ser um prazer Que nós estamos aí Viu meu querido Amém meu irmão Vai ser um prazer Recebê-los aqui A família Muito obrigado Pelas palavras Que edificam A gente tem um propósito E é muito sobrenatural O que tem acontecido Nessa televisão Você que me assiste Nessa hora Para pra imaginar Eu não falarei em números Porque vai parecer Uma coisa assim Soberba Mas para pra imaginar Nós temos uma torre Em cima do Banco de Tóquio Na Avenida Paulista Nós temos uma torre No Morro do Sumaré Que é mais alto Que o Cristo Redentor No Rio de Janeiro Nós temos uma torre No Rio de Janeiro No Medanha Cuidado Um ar condicionado Um ar condicionado Amém meu querido Não estou nem falando Sérgio Aí um paga um royaltizinho daqui Um royaltizinho dali O show daqui O show dali E eu vou honrando E Deus vai dando milagre Peguei dinheiro em banco Peguei dinheiro em banco Tenho pago prestações em banco Tenho pago prestações em banco Mas Deus tem nos honrado Para a glória do Senhor Jesus Então eu digo pra vocês De todo o Brasil Quem tem feito essa obra É o Senhor Jesus Aí tem grandes emissoras Grandes emissoras Que estão no cabo Tem duas redes gigantes De notícia Que estão no cabo Disputando essa rede de televisão Tá? E o Senhor Jesus Permite que eu esteja aqui Utilizando esse veículo Para falar coisas boas Eu não vou nem dizer Para evangelizar Eu vou dizer Para falar coisas boas Para a família Então Que Jesus Continue sendo o autor O diretor O mantenedor E aí você me vem Com essa palavra Ele tem sido Ele tem sido sim O socorro bem presente Na área da agústia Ele tem sido O refúgio O fortaleza Ele tem cuidado de nós Acredite você Do outro lado da linha Eu não tenho nenhuma Pretensão além de Querer fazer uma televisão Para a família Querer fazer desse veículo Um veículo diferente Para as famílias Em todo o Brasil Ah, então você não quer ganhar dinheiro? Quero e muito Vai ter a hora Que eu vou criar aqui Ou um produto Ou um curso Ou alguma coisa E vou vender Para patrocinadores E essa rede Em nome de Jesus Vai no mínimo Se manter Mas ela deve dar dinheiro Em algum momento Mas há um ano e meio A gente tem feito Única e exclusivamente Com o patrocinador Dos patrocinadores Que é o nosso senhor Jesus O Deus O todo Verdade, meu querido Deus vai te honrar, viu? Amém Amém Oi Silvana O meu Davi quer falar Uma coisa aqui Falar com você Ah, deixa eu falar com o Davi Deixa eu falar aí com ele Oi Tudo bem? Tá bem Davi? Sim Você tem oito anos? Sim Ou você sabe Que você tem um nome Que era o apóstolo Segundo coração de Deus, né? E aí Davi Foi um homem muito importante Na Bíblia Você deve ter sonhos E projetos O que você quer ser Quando você crescer? Eu quero ser médico E professor Duas profissões Espetaculares E nobres, hein? Aí Duas profissões Espetaculares E nobres Aí combina Com a nobreza Do teu nome Sim Não é verdade? Agora Ô Davi Você gosta do Patatipa Datá Ou não? Quer? Você gosta do Patatipa Datá? Eu gosto Ó Então Dia 2 de julho Ele faz 9 anos Rinaldi 2 de julho 2 de julho Se quiserem vir ao circo Comemorar São meus convidados Dá um passeio no circo Tá? Ô Olha Se quiserem vir Comemorar Amém Bom dia eu vou sentar aí Isso Pega a família Aí vem no circo São meus convidados Tá bom? Tá? Amém Deus também Amém meu irmão Agora Davi Deixa eu falar só mais uma coisa com você Qual que é o hino Que você mais gosta de cantar? É Deus Proverá E Me ressuscita a mim Você vai vir aqui no palco cantar comigo Tá? Tá Mas aí canta um pedacinho do Deus Proverá pra mim daí Quero ouvir Vai Faz aqui o Deus Proverá Tem? Eu tenho Ah o arranjo Não vivo pela vista Não Eu vivo pela estreita É que o som vai chegar em outro momento Deus Proverá Deus Proverá Olha o paruante Então Vem o socorro Que Deus Proverá Deus Proverá Eu já vi que você é afinado, hein? E não ficou com vergonha não de cantar, né? Será que aqui no palco você vai ficar, não? Vou Vai ficar com vergonha? Não Não vai? Eu tenho que vergonha, corta mesmo Tá bom Terei a honra de te receber aqui, tá bom? Tá Um beijo no teu coração Obrigado a toda a família Deus abençoe você Amém, meu irmão Vou tirar pra família aqui um versículo Amém? Aqui, ó Tantã Se confessarmos os nossos pecados Ele fiel e justo pra perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça 1 João 1,9 Nós cremos num Jesus poderoso Que Que cuida de nós Que é poderoso pra perdoar os nossos pecados E é poderoso Pra fazer maravilhas nas nossas vidas 1 João 1,9 Que Deus abençoe essa vida da família Pois não, Davi Ah, o teu nome é Davi e Salomão Sim É verdade, hein? É verdade Nome forte Que Deus te abençoe Que você se mantenha firme Nos propósitos do Senhor E que todos os seus projetos Que estiverem alinhados com Ele Sejam realizados em nome de Jesus Tá bom? Amém Um beijo no teu coração Um beijo na família Sérgio, Silvana Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado, Rinaldo Você pode contar com a gente, viu? Obrigado, meu irmão Obrigado Conta com a gente Que a gente estará orando pra você Você vai avançar, viu? Amém Você vai avançar cada vez mais Deus vai dar visão Pra você Você vai ver Vai ser A audiência vai ser Deus vai te surpreender Nesse programa Amém Ele tem feito isso com vocês, né? Ele tem feito isso com vocês Do dia que você Se prontificou A deixar de ser zelador E falar Eu vou fazer Eu vou fazer As minhas trufas Os meus pãos de mel Vou vender Verdade E aí você foi dando versículo À medida que você vai Buscando o reino de Deus E a sua justiça Todas as demais coisas Eles são acrescentadas E Deus tem feito assim Comigo também Né? E ele vai continuar fazendo Ele é fiel e poderoso Eu agradeço a vocês Pela participação, tá? Muito obrigado Muito obrigado 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 a você Deus abençoe Deus abençoe Que gostoso, né? Falar com a família Assim Muito legal Jefferson Vamos adorar, vai Vamos adorar Aleluia Deixa Deus te usar A pedido Semana dos Namorados Eu quero dedicar essa canção Essa música A minha eterna namorada Daiane Sueli Você também já aproveita Para dedicar aí Para o seu amor Em dia 12 Dia dos Namorados Me lembro bem A primeira vez Que te olhei Nos teus olhos Eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi Como eu nunca vi igual No céu Uma estrela então brilhou Escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor Meu amor É muito mais Do que eu pude imaginar Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima Ha caído Meu olhar Não leve a mão É o meu coração Aleluia Querendo te encontrar Aleluia Me lembro bem A primeira vez Que te olhei Nos teus olhos Eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi Muito mais Muito mais Do que eu pude imaginar Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair Do meu olhar Não leve a mão Não leve a mão Não leve a mão É o meu coração É o meu coração Querendo te Meu amor É muito mais Do que eu pude imaginar Agradeço a Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair Do meu olhar Não leve a mão É o meu coração Querendo te encontrar Querendo te encontrar Querendo te encontrar Querendo te encontrar Quer dizer que você aproveitou o programa Para fazer uma declaração de amor, né? Nossa, aqui Olha aí, a esposa São dez anos de casados É E eu me emociono porque Eu sou chorão pra caramba mesmo Então Ela topou Amém Viemos pra aqui há cinco anos Sem nenhuma proposta de ninguém Ela disse Eu tô com você Tá comigo Estamos aqui hoje Porque Deus tem nos sustentado Amém Que lindo Então eu não poderia deixar De agradecer a Deus Pela vida dela E se você tem Uma parceira Agradeça a Deus Se você tem um parceiro Agradeça a Deus Porque A gente pode não ter nada na vida Mas se a gente tem o amor de Deus E tem o amor da pessoa Que está do lado da gente A família da gente É tudo que a gente pode ter Muitos embates a gente sofre São cinco anos de muitos embates Aqui em São Paulo Vocês estão casados há dez anos Dez anos E o que é que vocês fazem no dia a dia? Bom, eu canto Canta Estou nessa luta aí Confiando sempre em Deus Porque ele aqui é o provedor E ela trabalha com doces Ela faz um bolo chamado Bolo de rolo 100% pernambucano Isso é uma delícia É bem fininha Aquela massinha Bem fininha E ela faz a forma Que vai com goiabada Isso Isso é maravilhoso Se você comer aqui E for comer lá Você vai ver que é a mesma coisa Se não for o melhor dela Porque eu sou suspeito Para falar Mas eu tenho amigos também Que comem E gostam do bolo Você sabe que Eu sempre falei que Quem fizer um bolo de rolo Daquele bem direitinho Aqui em São Paulo Abriu uma loja Chamada bolo de rolo Pode ser um sucesso Sabia Sabia Ela está falando Bota lá no microfone Na boca dela O que é Casa Sueto Casa Sueto É Então fala Divulga Casa Sueto Casa Sueto Sueto é S-U-E-T-H-O Que é uma junção Do Suelen Do nome dela Com o Thomas Do meu filho Eu fui lá e disse Eu quero criar alguma coisa Que tenha a ver com a família Que legal E o Thomas O Thomas está aí também Cadê Vem cá Thomas Vem cá Thomas assiste o Patati Patata Aí ele já foi falar comigo Pô eu quero ir no circo Aí eu já falei Leva ele lá no circo Marcia Não é não? Você é bem vindo Viu? Você gosta de comer Bolo de rolo ou não? Gosto Gosta? Gosto Come muito? Sim Não deve comer muito não Porque se eu comer Minha esposa Fizesse bolo de rolo Eu saia rolando aqui De tanto que eu gosto Mas felicidade pra você Tá bom? É que a gente Dentro de casa Do jeito que você escorre Com essa idade Pode comer Quanto bolo rolo de for Que não vai engordar tanto Né? Essa hora só estica pra cima Vai ficando cada vez maior Né? É Tá bom É bem vindo a família Tá? Obrigado Deus abençoe Que maravilha Muito legal Bom Conseguimos ligar lá pro Não né? Que pena Eu ainda tentei ligar pro Zé Luiz Né? Hã? Tem mais uma pessoa No telefone Será que tem Com quem eu falo? Oi Rinaldo A paz São Jesus Paz Andréia Sim Já me falaram Já me falaram Que é você aqui Andréia Isso A gente conseguiu Falar com você A gente precisa Se agradecer Pelo momento Maravilhoso Que você proporcionou A nós A nossa família Imagina Nós estamos No espírito Para participar Gente Que lindo Que maravilha Curtiram Show Boa noite Boa noite Obrigado Até o Márcio A esposa da Andréia Liguei Marcos Consegui E Foi muito bom Estar Em momento Ali Abençoado Obrigado Meu irmão Não tem nada Para agradecer Não Não tem nada Para agradecer É o Barcos Quem não foi Quem não foi Ainda Que vá rápido Correndo Porque gente É muito lindo É maravilhoso O show Do Patati Patata Obrigado Foi bom Eu acho que Foi o momento Mais lindo Que teve esse ano É bem bonito As famílias Se divertem É uma programação Saudável O entretenimento Para a família É uma coisa Para as crianças Para a família Para o vovô Para o vovó Para toda a faixa etária Lindo Muito lindo Vocês aí Estão de parabéns Que Deus Estão te amei Abençoando Muitíssimo A vida de vocês Tá bom Amém Muito obrigado Vocês também Vocês Que são do Rio de Janeiro O circo no Rio de Janeiro Sai No dia 26 Agora Próximo Acaba aí O circo no Rio de Janeiro Acaba não Ele vai voltar Outras vezes Mas ele sai Por hora Vai para outro estado Do Brasil Que se não me engano Vai ser o Espírito Santo Eu ainda não tenho certeza É o Espírito Santo Vamos ver Porque eu até falei Para o meu filho Ele não conseguiu vir Ele vinha também Mas ele não conseguiu vir Eu falei para ele Que o filho Estava indo lá Só que ele não veio Não era Aí Fique de falar Ele vai ver se vai Ele falou Ah Que maravilha Obrigado pelo carinho Vocês não precisam Se incomodar De ligar Para agradecer Mas eu Eu fico feliz Com a insistência Que vocês tiveram De De se preocupar E agradecer Embora não seja necessário Não tem problema nenhum Deixa eu aproveitar A tua A tua Ligação E perguntar Sobre testemunhos Que testemunho Que você gostaria De contar Que Deus tem feito Na vida de vocês Alguma coisa maravilhosa Que aconteceu Vocês falam Puxa graças a Deus Vamos falar de coisa boa Maravilhosa Que aconteceu Vocês tem algum testemunho Assim que vocês gostariam De dividir com a nossa audiência Nossa Olha Uma Um dos Testemunhos Que o Senhor Fez E tem feito Na minha vida É A promessa Que Ele Fez Para mim Quando eu aceitei A Jesus Na minha família Todos nós Eram de uma Outra religião Eu fui a primeira A aceitar A Jesus Na Da minha família E o Senhor Disse Me prometeu Que eu E a minha Criança Nós Perderíamos O Senhor E hoje Eu posso dizer Que praticamente Quase toda A minha família Estamos todos Servindo O Senhor Meu pai Já faleceu Mas antes De ele Comecei Ele aceitou A Jesus A minha mãe É viva Graças a Deus A pessoa De Jesus Tem o primo Que é pastor Tem o primo Que é missionário Os presbíteros E o Senhor Tem feito Maravilhas Na minha família Esse é um Dos testemunos Assim Que a gente Lógico Que é Com luta A gente Faça bastante Luta Mas a vitória Ela é certa O Senhor Promete Ele Sim Amém O que você está falando É promessa de Deus A palavra de Deus É clara Salva-te Salva-te A tua casa A tua tenda Não é verdade? Então é promessa De Deus Olha O tempo está escasso Aqui pra mim Mas eu vou tirar Uma palavra Pra você Tá? E peço que Deus Fale contigo Nessa palavra Com a tua família Amém Que vocês continuem Cada vez mais Na mão de Jesus Que só nós sabemos A maravilha Que é vivermos Na mão de Jesus Né? Aqui ó Bem-aventurados Os que sofrem Perseguição Por causa da justiça Você falou assim Não é fácil Realmente não é fácil Né? Jesus não disse Que ia ser fácil Ele diz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Agora olha a palavra Que saiu pra você aqui ó Bem-aventurados Os que sofrem Perseguição Por causa da justiça Porque deles É o reino Dos céus Está aí Mateus Olha que bênção Estavam só falando De dificuldade Né? Eu sofri Muita Perseguição Sou muita Mas Deus Ele honra Ele honra Que lindo Ele sabe o que está Falando com você Olha lá Bem-aventurados Os que sofrem Perseguição Por causa da justiça Porque deles É o reino dos céus Mateus 510 Que Deus abençoe A todos vocês Perdão pela correria Que o tempo ficou escasso aqui Obrigado Mas muito obrigado Pelo carinho Obrigado a teu esposo A família E um grande Beijo no coração Tá? Pois não meu irmão? Nós oramos Pelo nosso presidente Por ele cuidar de uma nação Um homem levantado por Deus E nós oramos Por você também Esse homem levantado Para cuidar da família Amém Amém Muito obrigado Meu irmão Muito obrigado Que Deus abençoe a família Obrigado Jefferson Paulino E Felipe Loureiro Obrigado pelo carinho Tá? Que Deus abençoe A todos vocês Brasil, querido Muito obrigado Até amanhã Se Deus quiser É assim permitir Que Deus abençoe a todos Obrigado Se contigo está a vida Onde habitarei Onde há Onde há Isto